A existência é um absurdo. Existir antes o ser e não nada é um absurdo. Então, qual o propósito ou significado de tudo isso? Absolutamente nenhum. Essa é a conclusão que chegamos após lermos o mito de Sísifo de Alberto Camus. O problema do absurdo não está em nós, em particular, nem na realidade das coisas, em geral. Pois está tudo muito bem organizado e estruturado. Alguns dirão que divinamente organizado e estruturado, dada a perfeição da realidade. É exatamente isso que a metafísica tradicional vai dizer. Que o ser de Deus, ou o ser do divino, é aquele sob o qual a realidade mesma se sustenta. Mas o absurdo não está nos seres humanos, em particular, nem na realidade em geral. O absurdo está na interação entre a subjetividade humana e a realidade. Pois, enquanto humanos, demasiado humanos, nós temos uma tendência natural de dar significado às coisas. Então, o problema começa justamente aí. Porque nossa existência é muito pequena e fugaz. E a realidade é muito grande e também perene, se comparada à nossa insignificância e nossa temporalidade tão limitada. Então, qualquer sentido ou significado que dermos à realidade, ao mundo, ao universo, parecerá incrivelmente artificioso. Uma espécie de antropomorfismo, uma espécie de reflexo da nossa própria pequenez para a realidade. Não sei se o mundo tem um sentido que o ultrapasse, mas sei que não conheço esse sentido e, por ora, me é impossível conhecê-lo. Mas e Deus? Ele não é o sentido de tudo? Aristóteles chega a essa conclusão. E aqui nós ignoramos completamente a noção de Deus para Aristóteles. Mas só queremos salientar que Aristóteles, como o pai da metafísica clássica, da metafísica tradicional, chega a essa conclusão que Deus é o sentido último das coisas. Contudo, a noção de Deus, seja para a filosofia, seja para a religião, parece infinitamente mais do que nossa pobre racionalidade humana pode conceber. Pois, sendo a substância de Deus perfeita e diferente da humana, Deus não pode se mover simplesmente dentro das categorias da racionalidade humana. Mas a racionalidade humana, a nossa racionalidade, é o único instrumento que temos para conhecer as coisas. Então, nós nunca conheceremos Deus perfeitamente. Nem minimamente, eu diria. Dessa maneira, Deus se torna um estranho, porque é muito pouco conhecido pelas suas criaturas, que, aliás, geralmente entendem errado as suas vontades e os seus desígnios. Então, mesmo que Deus seja o sentido último da existência, este se torna um sentido muito nebuloso e de difícil acesso à racionalidade humana. Nós poderíamos apenas especular sobre ele. E é justamente isso que a teologia faz. Então, mesmo que Deus exista, o sentido da vida, o sentido da existência, o sentido do universo, não nos aparece de maneira clara. Então, se mesmo que Deus exista, o sentido da vida não nos parece claro, parece que não há nenhum sentido da vida, mesmo que Deus exista, o que devemos fazer? Meter uma bala na cabeça? Essa é a pergunta fundamental, segundo Alberto Camus. A questão do suicídio, se vamos ou não continuar vivendo, mesmo sabendo que a vida não tem nenhum sentido. Então, é aqui que começa a filosofia. Não com a metafísica, não com a pergunta sobre a verdade, mas a pergunta sobre se devo ou não viver. Eis a questão. Claro, quem escolhe o suicídio não o escolhe depois de fazer uma profunda reflexão filosófica. Apenas um personagem na história da literatura fez isso e foi Kirillov, personagem de Os Demônios, de Dostoyevsky. A pessoa que escolhe o suicídio escolhe por questões emocionais e existenciais muito sérias, às vezes questões patológicas, porque o absurdo, quando desabado na vida de um ser humano em particular, de maneira trágica, pode levar o sujeito a um suicídio. Mas, coisa estranha, quando refletimos sobre o absurdo da existência, a esmagadora maioria de nós decide viver. E por quê? Porque a vida vale a pena ser vivida, mesmo que ela não tenha um sentido. E essa é a grande mensagem do livro de Alberto Camus. Não é um elogio ao suicídio, mas sim uma reflexão para aqueles que, olhando para o absurdo, decidem continuar vivendo. Pois, a busca por um sentido, como já dissemos, é a nossa relação entre nós e as coisas, o mundo e as coisas. E dentre essas coisas está também a nossa subjetividade, que muitas vezes se torna objeto da nossa reflexão e da nossa intencionalidade. Então, o único sentido que podemos dar para a vida é o sentido que damos para a nossa vida. É o sentido mesmo que construído, mesmo que sendo um falso sentido ou um mito, é algo que nós construímos para a nossa vida. Não para a existência em geral, mas o sentido da vida no particular. Sim, o homem é seu próprio fim e é seu único fim. Se quer ser alguma coisa, é nesta vida. Agora, eu sei de sobra. Então, a conclusão que chegamos é essa, que não existe um grande sentido para a vida ou é impossível nós encontrarmos um sentido para a existência em geral, porque nossa racionalidade humana não abarca tal sentido. Então, a única possibilidade é construirmos, criarmos um sentido para a nossa vida. Veja, Viktor Frankl diz a mesma coisa, muito embora ele acreditasse na transcendência, porque nós devemos evitar dar um salto, nós devemos estar apegados a essa vida e não devemos pular para um outro lugar. Então, qualquer tipo de transcendência, seja ela política ou religiosa, seja ela a transcendência histórica, não valerá para essa filosofia do absurdo que se apega à vida presente e material. Porque o salto, o salto na fé, por exemplo, tal como Kierkegaard o fez, é um tipo de suicídio, pois nega essa vida de alguma forma e coloca todo o sentido individual numa outra vida, numa outra existência. É um tipo de evasionismo e também é um tipo de suicídio. Tal como os suicidas, esses que dão o salto também o são, porque eles também querem escapar da angústia, da falta de sentido dessa vida. Eu tomo a liberdade de chamar agora de suicídio filosófico a atitude existencial, mas isso não implica um julgamento. É uma maneira cômoda de designar um movimento pelo qual um pensamento se nega a si mesmo e tende a se ultrapassar naquilo que constitui sua negação. Para os existenciais, a negação é o seu Deus. Exatamente, esse Deus só se sustenta com a negação da razão humana. Mas, como os suicidas, os deuses mudam junto com os homens. Há diversas maneiras de saltar, mas há, mas o essencial é saltar. Essas negações redentoras, essas contradições finais que negam o obstáculo ainda não vencido, podem nascer tanto, é o paradoxo, o alvo deste raciocínio. de uma inspiração religiosa como da ordem racional. Elas aspiram sempre ao eterno. É apenas nisso que dão o salto. Como só temos essa vida e essa situação concreta, tal como falava Ortega Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, então, é uma obrigação para nós darmos algum sentido para a nossa vida, mesmo que seja o sentido mais besta possível, como ter uma vida hedonista, por exemplo. Mas, claro que a tentação da transcendência sempre vai estar à porta, porque nós, enquanto seres humanos, temos sempre a tendência de querer perpetuar nossa vida. Então, nada mais natural do que querer ficar para a história ou coisa do tipo. Como se após a morte de todos os deuses só nos sobrassem a grande deusa história. Mas, se ainda temos esse pequeno sonho, esse pequeno devaneio, esse pequeno mito de querer ficar para a história, nós devemos nos lembrar das palavras de Fernando Pessoa no poema Tabacaria, onde ele diz o que será da história humana daqui cem, duzentos, mil anos. O que será da nossa era quando se passar muito tempo? Pois nós morreremos e seremos completamente esquecidos. Pior ainda, um dia a história humana vai acabar. Um dia os seres humanos podem ser extintos e toda a história humana ser esquecida. Um dia, esse pequeno ponto azul no universo pode deixar de existir e toda a história dele nunca mais ser lembrada. E o universo? O universo vai permanecer impávido colosso, completamente indiferente às nossas angústias e tribulações. Nós não o ignoramos. Todas as igrejas estão contra nós. Um coração tão aplicado se esquiva ao Eterno e todas as igrejas divinas ou políticas aspiram ao Eterno. A felicidade e a coragem, o salário ou a justiça são, para elas, fins secundários. É uma doutrina que trazem e não impõem subscrever. Mas eu não tenho nada a fazer com as ideias ou com o Eterno. As verdades que estão na minha escala podem ser todas tocadas com a mão. Não posso me separar delas. Eis porque você não pode basear nada em mim. Nada do conquistador dura muito, sequer suas doutrinas. são, todas as Então, a única maneira, a única forma de viver é viver no absurdo, é aceitá-lo e criar o seu próprio destino, sem nenhum tipo de mito de transcendência. Mesmo que a transcendência ou até Deus exista. Pois, se não conseguimos encontrar a transcendência nesse mundo, torna-se inútil procurá-la, pois, mais vale encontrar o nosso próprio destino em vida e dar o sentido que você bem queira à sua existência, criar o seu próprio destino, o seu próprio sentido. Trata-se anteriormente de saber se a vida devia ter um sentido para ser vivida. Aqui fica parecendo, ao contrário, que ela será vivida melhor ainda se não tiver sentido. Viver uma experiência, um destino, é aceitá-la plenamente. Ora, não se viverá esse destino sabendo o absurdo, se não se faz tudo para manter diante de si esse absurdo aclarado pela consciência. Negar um dos termos da oposição de que ele vive é escapar-lhe. Abolir a revolta consciente é esquivar-se ao problema. O problema da revolução permanente se transporta assim para a experiência individual. Viver é fazer viver o absurdo. Fazê-lo viver é, antes de tudo, encará-lo. tudo isso é inútil? Então, tudo isso é inútil? A vida numa escala mais geral? O universo em geral? Não tem sentido nenhum? Tudo é inútil? Obviamente que sim. então, é nesse sentido que todos nós somos sísifo, porque todos nós estamos condenados à inutilidade, a fazer um trabalho inútil. Todos nós estamos condenados a viver uma vida absurda, uma vida desprovida de um sentido último, da descoberta de um sentido último para o universo. e apenas nos contentarmos com o sentido que damos para a nossa existência, o sentido que damos para o trabalho árduo que fazemos todos os dias de rolar a pedra da nossa existência morro acima. Somos todos sísifo e pior ainda, para alguns de nós somos sísifo feliz. Olhar e imaginar sísifo feliz, feliz com aquele seu trabalho inútil, é apenas um exercício de nos olharmos no espelho, porque estamos olhando para a nossa própria existência, para o nosso próprio sentido criado e que estamos satisfeitos e felizes com ele. Sísifo feliz somos nós felizes e isso somos nós todos os dias. O trabalho de Sísifo é um absurdo. Sísifo é um absurdo. Assim como nós também o somos. de Sísifo Legenda Adriana Zanotto